Olá pessoal, vou gravar uma nova filmagem aqui mais do que isso, se inscreva no canal Rosinha Souza, Rosinha Souza YouTube e aperta lá no sininho para aparecer na UF1 para você, Rosinha Souza YouTube fica mais fácil para vocês achar, se você botar o nome Rosinha Souza fica mais difícil, eu vou começar pessoal, rapando esse coco, mas se quiser também pessoal, quiser rapar, quiser cortar em pedacinho, pedacinho e passar no especificador fica mais fácil. Isso não funciona, é maravilhoso, não! Vamos lá. Vamos lá. Para a beira do fogo. O leite já está aqui. O leite. Coloquei o leite aqui. Vou pegar uma colher aqui. Uma colher limpa. Colher limpa aqui. E aí, ó. Eu vou colocar o coco. Colocar o coco aqui dentro, ó. Um pedaço de coco que estava dentro aqui. O coco, pessoal. E vou colocar também, pessoal. Umas duas colheres desse açúcar aqui, ó. Açúcar de... Açúcar de rapadura. Aí vai ficar doce de coco com rapadura. Doce de coco com rapadura, pessoal. Aí... Não precisa fazer o doce de coco. O doce de coco muito doce, não. Não precisa fazer o doce de coco, pessoal. Muito doce, não. É só do jeito que você quiser. Meio e sem doce. Aí você vai espejar, ó. Desse até o açúcar dele. Coloca dentro desse tanto de açúcar. Aí você vai... Mexer. Você vai mexer o doce de coco. Pronto. Mexeu. Aí agora você vai colocar fogo. Deixa eu ver se ela esquece de estar ali. E aí... E aí... Vou tirar essa infazia daqui. Ó, coloquei. Ó, pessoal. O doce, pessoal. Quando o doce, pessoal, não tiver... A pregando na panela, pessoal. Tiver já soltando todo da panela, já. É sinal que o doce já tá bom, pessoal. E pra cozinhar esse doce de coco, pessoal. Você vai... Doce de coco com doce de leite. E açúcar de rapadura. Ó, tem três doces aqui. Tem doce de rapadura. Doce de leite. E doce de coco. Os três misturados. Eu vou mostrar pra você, ó. Tá vendo aí, ó. Do jeito, ó. Do jeito do doce aí, ó, pessoal. Ó. Mas ele grava em pausa, é? Bota. Agora tá. Mas ela não tá, não. Agora, pessoal. Vou levar pra cá, ó. Pra beirada do fogo. O leite já tá aqui, ó. O leite. No leite. Coloquei o leite aqui. Vou pegar uma colher aqui. Uma colher limpa. Colher limpa aqui. Aí, ó. Eu vou colocar o coco. Colocar o coco aqui dentro, ó. Um pedacinho de coco tá dentro aqui. O coco, pessoal. E vou colocar também, pessoal. Umas duas colheres desse açúcar aqui, ó. Açúcar de... Açúcar de rapadura. Aí fica doce de coco com rapadura. Doce de coco com rapadura, pessoal. Aí. Não precisa fazer o doce de coco. O doce de coco muito doce, não. Não precisa fazer o doce de coco, pessoal. Muito doce, não. É só do jeito que você quiser. Meio e sem doce. Aí você vai espejar, ó. Desta até açúcar dele. Coloca dentro da até açúcar. Aí você vai... Mexer. Você vai mexer o doce de coco. Pronto. Mexeu. Aí agora você vai colocar fogo. Deixa eu ver se ela esquece de tá ali. Vou tirar essa e fazia daqui. Pronto. Coloquei. Mas ele grava em pausa, é? Bota. Agora tá. Mas ela não tá, não. Pronto. 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 Agora, pessoal. Vou levar pra cá, ó. Pra beirada do fogo. O leite já tá aqui, ó. O leite. No leite. Coloquei o leite aqui. Vou pegar uma colher aqui. Uma colher limpa. Colher limpa aqui. Aí, ó. Eu vou colocar o coco. Colocar o coco aqui dentro, ó. Um pedacinho de coco tá pra dentro aqui. O coco, pessoal. E vou colocar também, pessoal. Umas duas colheres desse açúcar aqui, ó. Açúcar de... Açúcar de rapadura. Aí fica doce de coco com rapadura. Doce de coco com rapadura, pessoal. Aí... Não precisa fazer o doce de coco. O doce de coco muito doce, não. Não precisa fazer o doce de coco, pessoal. Muito doce, não. É só do jeito que você quiser. Meio e sem doce. Aí você vai espejar, ó. Desse tá até açúcar dele. Coloca dentro desse tanto de açúcar. Aí você vai... Mexer. Você vai mexer o doce de coco. Pronto. Mexeu. Aí agora você vai colocar fogo. Deixa eu ver se é o doce de coco tá ali. Vou tirar essa infazinha daqui. Ó. Coloquei. Ó, pessoal. O doce, pessoal. Quando o doce, pessoal. Não tiver. A prega na panela, pessoal. Tiver já soltando todo da panela, já. É sinal que o doce já tá bom, pessoal. E pra cozinhar esse doce de coco, pessoal. Você vai doce de coco com doce de leite. E açúcar de rapadura. Ó. Tem três doces aqui. Tem doce de rapadura. Doce de leite. E doce de coco. Os três misturados. O doce, pessoal. Ficou uma delícia o doce. Tá vendo? Quando o doce não tiver mais. A pregando no fundo da panela. Tiver. Sorte do fundo da panela. Assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Sorte. Não tiver largando na panela. Nem nada. Ele tá bom. Agora, se você quiser deixar o doce mais de coco. Mais durinho. Um pouquinho. Pra fazer cocada. Pra fazer a cocada. Você pode deixar ele mais durinho. Um pouquinho. Ele botar na forma. E amassar assim, ó. Bota na forma. E amassa assim. Ele vai virar cocada. Quem gostou aí, pessoal. Se inscreve no canal. E deixa aquele joinha lá. E vai fazer uma visita de... Rosinha Lavando Louça. Lá no canal. Tchau, pessoal. Até o dia. Até a próxima. Até a próxima receita.